Marisa Monti não vai embora. E no meio de tanta gente eu encontrei você. Entre tanta gente chata sem nenhuma graça. Você veio e eu pensava que não ia me apaixonar. Nunca mais duvida. Eu podia ficar feio e só perdido. Mas com você eu fico mais bonito, mais esperto. E podia estar tudo agora tudo errado pra mim. Mas com você tá certo. Por isso não vá embora. Por isso não me deixe nunca, nunca mais. Por isso não vá, não vá embora. Por isso não me deixe nunca, nunca mais. Eu podia estar pedindo e caindo por aí. Mas com você eu fico mais feliz, mais esperto. E podia estar agora sem você. Mas eu não quero, não quero. Por isso não vá embora. Por isso não me deixe nunca, nunca mais. Por isso não vá, não vá embora. Por isso não me deixe nunca, nunca mais. Por isso não vá embora. Por isso não me deixe nunca, nunca mais. 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 Por isso não me deixe nunca, nunca mais.